difíceis, mas sempre exercícios espirituais são bons quando aumentam a influência do Espírito Santo em nós. Amém? Então, eu gosto de ver uns canais no YouTube e tem um canal falando lá. É, o coronavírus fez o povo correr para os pés de Deus, mas eles falando num tom de zombaria, né? E eu, como servo de Deus, comecei a pensar, fez sim, e não tem problema a pessoa, quando a corda aperta, correr para o pé de Deus, não tem problema. O ruim é quando o pau está quebrando de todo jeito e nem assim você vai para a presença de Deus, né? Então, graças a Deus que quem já orava continua, quem estava devagar aumentou e quem tinha parado voltou, né? Porque essa é a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Paz a sua irmã Josenice, irmã Miri, irmã Terezinha. Aleluia, paz do Senhor. Irmã Valderes. Glória a Deus, mandando um beijo para a Cris. Quem é a Cris aí? Ah, Cris lá de cima. A irmã Cristina. Glória a Deus. Aleluia.